Isso. Já já, você já... Boa noite, companheiros, companheiras, camaradas. Mais uma edição do programa de Diálogos Livres. E nós gostaríamos de mandar um abraço para dois grupos. O grupo Pororoca Cabana, mandando um abraço. Para meus amigos aí, Daniel, meu amigo Daniel, agradecer mais uma vez, Daniel, pelo card, pela sua produção. Manda um abraço aí para o Trindade, assistindo, inclusive, o programa do Trindade às 17 horas, um show com o nosso amigo Raimundo, lá do Guamá, companheira de movimentos sociais das décadas de 80, 90, às 17, no programa do Trindade. Aquele abraço aí, Trindade, o Cideia, professor também, nossos amigos aí do Tenoné e também o coletivo aí do Democracia e Luta. Um abraço para essa turma. E mandar também um abraço para os nossos amigos aí do MOCAP, que é um movimento cabano em apoio às lutas pela autodeterminação dos pobres aí do MOCAP. Um grande abraço para essa turma do MOCAP aí, Paulinho, para a senhora Fátima, André, Marino e outros aí, que fazem parte do MOCAP. Aquele abraço. Mano, mais uma vez, o Brasil continua de luto. Quase 600 mil pessoas partiram. Infelizmente, muita gente se foi. E a gente aqui, e luto aí, e também em solidariedade às familiares que perderam seus entes queridos durante essa fase aí da pandemia. Infelizmente, muita gente partiu, está certo? E nós temos hoje um tema muito interessante que nós vamos conversar, que, inclusive, nós convidamos aqui dois colegas que vão apresentar, que é a história oral no sistema de organização modular de ensino. Então, o sistema modular de ensino é uma modalidade, que nós temos uma política pública do governo do Estado do Pará, que já funciona no interior do Estado por 41 anos. Fez agora, dia 15 de abril, 41 anos aí de sono. E nós temos aqui alguns grupos de colegas, alguns grupos de professores, um grupo de profissionais que trabalham a história oral, na zona rural do Estado do Pará. E nós temos aqui, por sinal, eu estou com uma dissertação, processo de ressignificação docente na educação básica, experiência socioeducacional vivenciada no ensino modular do Estado, da professora Marina de Souza Costa, que ela defendeu em Évora. A gente já teve a oportunidade de fazer várias leituras, inclusive aqui, inclusive, e na página 24 aqui da dissertação, ela diz o seguinte, um parágrafo. Muitas dessas histórias foram sistematizadas pelo conjunto dos professores do SOMI, por ocasião do desenvolvimento interdisciplinar de um projeto construído pelos professores de história, intitulado História, Memória e Oralidade, que levantava a história dos municípios e vilas onde atuavam, a partir da fala dos moradores mais antigos das localidades. Convém destacar que, embora o projeto fosse coordenado pelos professores de história do SOMI, ele era desenvolvido pelos professores componentes das equipes de trabalho, com análise específica dos aspectos inerentes às suas áreas de formação. e, mais ainda, com envolvimento dos alunos do SOMI como pesquisadores. Então, aqui é uma parte, um dos parágrafos da dissertação da professora Marina, que trabalhou 15 anos no sistema modular e, depois que saiu do modular, defendeu a sua dissertação em Évora. E ela aborda esse tema atual, esse tema que nós vamos conversar com a professora Carla Pacquiano, professora Carla, professora de história, que trabalhou no SOMI, e professor Sérgio Bandeira também, que passou pelo SOMI também. Está certo? Então, a história oral no SOMI, nós vamos abordar e fazer algumas reflexões com vocês. Então, aos nossos internautas, vai ficar gravado, e também que queiram participar, que queiram contribuir, fazer suas reflexões. Fique à vontade aí. Vou deixar, em média, 20 minutos para a professora Carla, para abordar isso sobre o tema aí. Professora Carla, uma boa noite e fique à vontade. Oi, oi, boa noite. Boa noite a todos e a todas. E obrigada aí, Ribamar, pelo convite que foi feito para a gente poder participar do seu canal, do projeto todo que está tendo. Muito boa essa iniciativa. Você já está, no caso, na 25º tema, pelo que eu pude perceber. Eu acompanhei também alguns interessantes, aquele realmente relatado sobre Cuba. E é preciso realmente, esse canal, essa fonte justamente de informação, no momento que a gente vive na história desse país, um processo de tanta fake news. falando um pouco do que você disse, da questão da história, memória e a questão de oralidade, colocar fazer um pouco, até mesmo pelo próprio fato de ser uma professora de história, fazer ali uma linha do tempo desse período, alinhado justamente com a minha história. Então, eu entro, sou professora de história, entre o Nusome em 94, como uma professora temporária, tinha feito concurso, e fui efetivada em 95. Amanhã, no caso, faz 26 anos, faço 26 anos de Seduc, trabalhando na Seduc, já solicitei aí o meu afastamento. Então, eu entro no projeto do Sistema de Organização Modular de Ensino para iniciar a modalidade do ensino fundamental. Até então, o Modular existia só na modalidade do ensino médio, com aquela formação que nós tínhamos do magistério e dos cursos técnicos, técnico em contabilidade. E, em 96, então, nós fomos convidados os quatro professores que entraram a participar dessa formação do ensino, da implantação do ensino médio no município de Aveiro, as localidades, no caso, de Apacei, Brasília Legal, Cametá, Cametá de lá, de Aveiro, e Santa Cruz. E nós éramos uma equipe, na verdade, quatro professores, que cada um foi para uma localidade, da forma como o sistema modular, no caso, ele é implantado. E o porquê desse início do ensino fundamental, em 1994, 94, 95, nós estávamos passando por um processo de modificação da questão da educação, já vinha sendo discutida a reforma da LDB, a primeira, no caso, acho que é 61, e posteriormente viria justamente de 96, que está em vigor até hoje. E nós, a partir da Constituição, então, de 88, o que se vai ter é os municípios, se estruturando para poder ofertar o ensino fundamental. e aí há essa parceria do Estado com o município para dar suporte nessa nova modalidade do ensino modular no ensino fundamental. E aí, eu trabalhei, em 94, inicio em abril na localidade de Santa, Terra Santa, localidade de Aveiro, e quando eu retornei para Belém em agosto, quando em setembro eu estou trabalhando em Brasília Legal, eu sofri um acidente, um acidente lá no local de trabalho com uma questão de uma queimadura, precisei ficar afastada, e aí foi feita uma substituição, o sistema lá, o programa lá não poderia parar o ensino médio, o ensino fundamental, e aí foi feita uma substituição dos professores, e justamente a equipe que trabalhava era a equipe, geralmente, era montada por história, geografia e pedagogia algumas vezes, no caso, matemática, e aí foi feita essa substituição, então, a partir de 95, eu inicio no ensino médio, vou para trabalhar com o ensino médio, isso coincide também com o debate que está tendo em relação a essa mudança, do que que vem ser, na verdade, esse ensino médio, porque até então o ensino médio, ele era a passagem, principalmente para as classes mais abastadas, ele era a passagem para se chegar ao ensino superior, e havia a oferta justamente dos cursos técnicos para sair, para concluir aquele ensino fundamental, o ensino médio, já com uma formação, que geralmente era o técnico em contabilidade, era o curso de magistério, que no caso eram essas duas que no sistema modular, no caso, trabalhavam. quando a gente vai ter essa questão aí da LDB em 96, a lei 93, 94 de 96, há uma nova proposta para esse ensino médio, que se preocupa com a formação do ser humano, que se preocupa com a formação ética, com a formação cidadã desse ser humano, o que viria justamente a ser esse ensino médio. E aí nós vamos ter praticamente uma nova formação, devido que se trabalhava no ensino fundamental os estudos sociais, e você parte agora para um ensino médio em que vai separar agora história e geografia e o que vai ser ensinado. Então, a gente tinha basicamente duas correntes, uma corrente mais marxista, trabalhando a partir dos modos de produção, e a gente vai ter uma corrente mais da questão econômica, trabalhando com os ciclos, aqui no Brasil, no caso, seriam com os ciclos. E o que se pretendia, a proposta que vinha justamente da LDB era se trabalhar a ética, a cidadania, a memória, a preservação do patrimônio, a formação desse cidadão crítico, mas que conteúdo, no caso, nós queríamos ter para isso? E, pelos estudos, no caso que eu fiz, a tendência do livro era justamente essa, era vir se trabalhando aquelas histórias que a gente chama aquelas histórias engavetadas, como estudar o período do ciclo do açúcar, o ciclo da borracha, e nós vamos passar, então, a ter uma formulação, nós tivemos alguns encontros, eu até procurei uma foto, eu acabei não encontrando, nós fizemos um encontro numa universidade aqui, nós fizemos naquele centro que era de formação lá em Marituba, algumas formações próprias, assim, do grupo de história, dessa preocupação que a gente tinha com esse novo currículo, e aí nós, nós enveredamos por esse caminho da questão da oralidade, da história, da história oral, de pesquisar, de transformar também esse aluno, já que era proposta da LDP, era essa pesquisa também, de dar a ele essa visão, essa visão crítica da sociedade, ele entender o mundo ao redor dele, e o porquê, então, de se estudar essa história da preservação, aquela preservação da cultura. E, com isso, nós montamos, então, esse nosso currículo, como eu disse, era um dos poucos do Brasil que visavam isso, essa questão da oralidade. e a gente começa, então, a trabalhar essa questão da memória, do patrimônio, do patrimônio cultural de povos. E, nesse período, então, eu trabalhei em quatro municípios, eu recorri, claro, a uma colinha que, senão, a gente acaba esquecendo. Eu trabalhei em Bom Jesus, em Tocantins, Forlândia, Novo Progresso, e Quatro Bocas, que, no caso, pertencia ao município de Toméa Sul. E, nesses municípios, então, fazer um pouco dessa atividade que nós levantávamos. Foi um pouco diferente em cada lugar, até mesmo a gente respeitava esse ambiente, essa realidade local. Então, você tem, por exemplo, Bom Jesus, que fica à margem de uma BR, como Novo Progresso, também à margem de uma BR. Você tem Forlândia, que, no caso, é um município contemplado pelo rio Tapajós, e, no caso, Quatro Bocas, que ficava, no caso, era mais a PA, para dentro do município, no caso, de Toméa Sul. Então, eram realidades diferentes. A gente tem novo progresso, a questão da imigração principalmente dos povos do sul do país, que vieram do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A gente tem, no caso, de Toméa Sul, uma forte presença de japoneses. Bom Jesus do Tocantins, a questão de Minas Gerais e Goianos e até mesmo Baianos e Maranhenses. e, no caso, o Forlândia também, essa presença mais do que a gente pode dizer do paraense, do baranhense e algumas pessoas também do Nordeste. Mas, mais forte a presença realmente do paraense mesmo. E essa diversidade, como é que a gente iria trabalhar isso, então, com esses alunos? É importante também a gente ressaltar que a LDB ela vai vai propor a finalidade do ensino de magistério dos cursos técnicos, né, para que aos poucos você fosse transformando isso no ensino médio, no chamado ensino médio regular e que o ensino médio passaria a ter esse fim nele mesmo, né, e para posteriormente um ingresso dentro da universidade. Por isso que a gente vai ter essa proliferação aí de cursinhos, porque o ensino médio nesse momento só ele não dava conta dessa formação para o vestibular, ainda que a gente tenha tido vários alunos que só com o ensino médio foram aprovados no vestibular. então essa construção aí dessa história aí do ensino médio, né, era também uma passagem daquele ensino e algumas turmas se formando ainda no antigo magistério, né, se formando como professores que iam trabalhar de primeira a quarta série e no caso depois, posteriormente, o ensino médio mesmo com um fim nele mesmo para que alguns pudessem fazer a universidade. então a gente precisava dar essa identidade, nós do Grupo de História do Somos, nós tínhamos essa preocupação de dar essa identidade, essa característica aí para o ensino médio e que nós iríamos trabalhar e então e assim, né, montamos o nosso currículo a partir dessa questão da preocupação da cidadania, do mundo do trabalho, da questão ética, da preservação do patrimônio, do patrimônio cultural desses locais e nós fazemos esse trabalho. Como também nós trabalhávamos em equipe, como eu disse anteriormente, geralmente com pessoal de biologia e algumas equipes de pedagogo ou algumas outras também faziam parte com a gente matemática, né, nós fazíamos um trabalho em equipe, era deixado de certa forma livre, né, a participação desses professores e com isso nós montávamos então grupos com os alunos para que eles buscassem a história daqueles municípios, o que eles queriam contar realmente com aquilo do município. Forlândia buscou essas identidades, eles resolveram produzir tipo revistas em quadrinhos que a gente não tinha tanto recurso, a gente está falando aí de 98, 99, a gente não tinha aí essa questão de todos os recursos, então muito foi feito realmente manualmente deles contarem um pouco dessa realidade. Então se trabalhavam alguns temas, por exemplo, eles falaram uma curiosidade que eu não esqueço até hoje, é que eles não trabalhavam com os alunos de primeira a quarta série a questão do trânsito, porque lá só tinha a questão de barco, da embarcação, então eles achavam que não era necessário se trabalhar a questão de trânsito. Esses novos alunos do sistema modular diziam que sim que era importante trabalhar a questão do trânsito, porque o que se percebia é que essas pessoas ao irem, tanto para Santarém ou para Itaipuba, elas acabavam se perdendo, acabavam sem saber como atravessar uma rua, uma criança geralmente aí soltava, achava que estava ali em Forlândia, que onde não passava carro, poderia atravessar a rua de qualquer jeito. Então esses nossos novos alunos, eles começaram a ter essa preocupação que sim, que era necessário se trabalhar aí a questão do trânsito e outras realidades da preservação, da questão da preservação ambiental, a contaminação da questão do rio Tapajós por mercúrio, a proximidade que no caso estava ali de Itaipuba. e aí foram, até um tempo eu tinha também essas cartilhas do novo, já passei um processo de duas mudanças, eu realmente não sei agora dizer em que caixa está, mas eu tenho guardado essas revistas que foram produzidas. Por relação a Bom Jesus do Tocantins, por ser essa imigração, essa imigração principalmente de mineiros e de goianos, essa formação dessa cidade a partir da abertura da P.A. e o que que eles estão vindo ali em busca de uma nova perspectiva de vida, era da área que era boa para a questão do gado, para a produção e eles se voltaram para os primeiros moradores, para buscar tanto lá em Bom Jesus do Tocantins quanto em Novo Progresso a busca por esses primeiros moradores quem foi os primeiros moradores, o porquê deles estarem indo, o que que eles saíram de suas cidades, dos seus municípios em busca desse sul, desse sudeste do Pará, o que que estava sendo contemplado aqui para eles, o que que era naquela época que eles vieram, principalmente eles vêm na década de 70 e o que que estava sendo ofertado para eles para que eles pudessem sair das suas cidades e se arriscar nesse mundo novo que estava sendo desbravado, que no caso era a Amazônia. E aí nós vamos ter muitas pessoas de Novo Progresso, cidades que foram, que foram, pessoas no caso, que foram indenizadas pela questão da hidrelétrica de Itaipu e a proposta do Bom Jesus do Tocantins era essa formação, uma nova perspectiva de vida a partir justamente da produção do rudigado e do extrativismo. E aí nós vamos ter o outro, no caso, que a gente trabalhou, foi Quatro Bocas em Tomé-Açu. Quatro Bocas vem com essa questão da imigração japonesa, dos hábitos, dos japoneses que traz uma cidade, uma localidade um pouco mais fechada, mais reservada. A gente percebe essa característica diferenciada realmente deles. E eles também buscaram essa história do porquê dessa vinda para cá. E aí surgem algumas histórias, era um município que, no caso, tinha uma formação, era um imenso município, abrangia Baião, o que hoje é Baião, Concórdia, era muito grande. E aí também há algumas coisas que a gente não pôde comprovar, também estava ali como professor, como pesquisador dessa vida, mas não tinha uma experiência arqueológica que eles disseram que tinha algumas coisas enterradas, de bombas, de coisas que foram trazidas de lá e a gente não pode realmente comprovar a veracidade desses fatos. Então, para a gente poder concluir, a questão era justamente essa, essa proposta da história oral, essa foi a experiência que a gente teve, principalmente nesses quatro municípios que a gente conseguiu, a gente também fez em outras localidades, conseguimos fazer também na Vila Maiuatá, em Melgaço também, mas, principalmente, nesse, nós conseguimos produzir um material, uma revista, encartar, nós conseguimos fazer um lançamento desse material, e alguns, inclusive, servir justamente de base para, como um novo progresso, que é muita gente de fora do sul do país, para que eles pudessem conhecer essa realidade do estado do Pará, aquele povo que está tão distante da capital, para que eles pudessem conhecer essa realidade. E assim, a gente trabalhava, desenvolveu essa questão aí da história oral, resgatando essa memória, e a gente conheceu coisas realmente incríveis, pessoas realmente maravilhosas. Esse era o que eu tinha para colocar, para informar aí para vocês. Certo, Ivo Amar? Excelente! Excelente, Carla! Muito bom, muito bom mesmo! Foi contado! Ótimo! Muito boa mesmo a sua explicação, abordando a importância da história da história oral para o estado, a educação aí, essas pesquisas, interessante que muitas dessas pesquisas, por sinal, nós temos levado muitos dos nossos alunos do SOM para a universidade, muitos professores nossos, inclusive hoje, inclusive no pós-graduação, muitos ex-alunos do SOM, trabalhando dentro dessa mesma linha e da oralidade, da história oral, inclusive já dando aula na própria Universidade Federal. Isso é muito bom, sem contar nas faculdades particulares. Muito bom esses dados, você fez a gente reviver aqueles momentos, quando falou lá de Forlândia também, da Tia América, aquela história muito boa que nós também trabalhamos, tivemos a oportunidade de trabalhar há dois anos, dois módulos lá em Forlândia. Mas essa pesquisa, o estudo dos professores do SOM, que trabalham com a história oral, muito bom, em relação ao que você abordou, tratando um pouquinho do Tapajós e depois levando para o sul do Pará, sul-sudeste do Pará. Muito bom essa comparação. Obrigado pelas reflexões. Bem diferente. Muito diferente. E a gente vai deixar para o público, muita gente já assistindo a gente. Um abraço para todos os colegas que estão assistindo. E vocês podem compartilhar, vocês podem, para os grupos, para os amigos, e também interagir, fazer perguntas. Nós vamos deixar agora para o professor Sérgio Bandeira, também fazer a sua exposição. e após a exposição do professor Sérgio, nós vamos entrar aí no debate. E vocês fiquem à vontade para as perguntas aí. Professor Sérgio, boa noite. Fiquem à vontade, professor Sérgio Bandeira. Boa noite, professor Ribamar. Vocês me escutam bem? Sim, sim. Sim, sim, sim. Então, eu estava com um pouco de dificuldade de escutar. Por isso que eu estou com uma outra conexão aqui pelo celular. Mas estava dando um certo delay, que se chama, descompasso entre os áudios. Eu estou agora tentando fazer somente por aqui. Então, primeiramente, boa noite a todos e todas. Eu sou o Ribamar. Quero lhe parabenizar mais uma vez pela sua iniciativa de poder manter esse canal, que é um canal de muita potencialidade em visibilizar ações, seja no campo educacional, cultural, político. Então, você consegue manter um canal que é muito relevante para nós podermos pensar e problematizar diversas ações, inclusive num momento desse que nós vivemos, que é um momento de cerceamento de liberdades, um momento de intolerâncias, de ódios. Então, ter um canal que expresse e que valorize a democracia é sempre muito importante. Então, quero lhe agradecer pelo convite. Também quero parabenizar a minha querida colega professora Carla Paquiano, a quem me antecedeu nessa fala. Para mim, é uma grande honra poder compartilhar também com ela esse momento. Estou vendo aqui pessoas também participando conosco, como o Zé Trindade, o professor Mário Brasil e muitas outras pessoas. Então, para nós, é uma grande honra ter a todos e todas aqui conosco. Está bom? Eu fui convidado para fazer essa fala a partir das nossas experiências, não é? Vivenciadas no sistema modular de ensino. O sistema modular de ensino, a meu ver, é uma das mais eficientes políticas educacionais deste Estado em toda a trajetória histórica da educação no Pará e, possivelmente, dentro da Amazônia. É um programa hoje constituído que atende uma infinidade, mais de 100 localidades e também é um programa que está há 40 anos atuando em processo de interiorização da educação básica. Isso é fundamental porque é uma forma de levar a educação até as pessoas em que elas possam atuar dentro do seu ambiente em que vivem. Isso é algo extremamente relevante, extremamente importante de nós ressaltarmos aqui. Então, eu tive a possibilidade de ingressar no sistema modular no ano de 1992. Na verdade, eu concluí o meu curso de História pela Universidade Federal do Pará, que naquele momento era a única instituição que formava professores de História nesse Estado. Eu graduei em 1990 e no ano de 1992 eu ingressei como docente, como servidor público pela Secretaria do Estado de Educação através do sistema de organização modular de ensino. Uma experiência que, para mim, é extremamente relevante. Eu faço questão de ressaltar sempre porque o sistema modular de ensino tem uma dinâmica própria. Ele consegue ser um grande laboratório a céu aberto. Ele consegue ressignificar as relações educacionais para além daquilo que nós pensamos como a mera formalização de um processo de escolarização. Então, o SONI é extremamente significativo a partir do momento em que ele amplia a própria geografia, ele amplia o próprio espaço da escola e daquilo que a gente poderia pensar como sala de aula. E é sob esse aspecto que eu gostaria de ressaltar a nossa experiência através do projeto que foi instituído por uma equipe de professores de história do sistema modular de ensino. Então, eu demarco temporalmente essa experiência na transição do século XX para o século XXI. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, o professor Ibama é um dos colegas que também teve a oportunidade de vivenciar isso. Nós saímos para poder fazer uma especialização em história na PUC de Minas. E essa experiência, ela conseguiu, a meu ver, ressignificar uma leitura. Nós tínhamos uma formação tradicionalmente marxista dentro do curso de história. Isso era uma marca muito forte no curso. E, a partir desse momento que nós saímos para fazer essa especialização na PUC de Minas, nós tivemos também a possibilidade de perceber outras abordagens, principalmente no campo daquilo que a gente pensa hoje como uma nova história. E alguns elementos, principalmente de ordem cultural, foram colocados nesse momento de formação. Por isso que eu também entendo que a formação é sempre muito importante. Eu trabalho com formação docente. Eu acredito na formação docente como um meio potencializador das ações. E eu demarco esse momento da nossa formação, que eu penso como formação continuada, como sendo essa transição para a mudança, tanto na abordagem, quanto na questão também da nossa ação pedagógica através desse projeto intitulado inicialmente como História, Memória e Oralidade. e o projeto em si se configurou desde o primeiro momento como sendo retratos e relatos da realidade local. Então, esse projeto foi extremamente significativo e eu entendo que ele seria um importantíssimo objeto de pesquisa para um trabalho de dissertação de mestrado e até mesmo uma tese de doutorado sobre principalmente dois aspectos, que é o primeiro, pensar o ensino de história e o segundo aspecto é a valorização da história local, que inclusive hoje essas grandes matrizes curriculares como a BMCC tentam suprimir. Então, a gente não vê mais hoje espaço para o estudo da história local e eu penso que o principal elemento que nós conseguimos fazer e visibilizar na ação do projeto História, Oralidade e Memória foi justamente a valorização da história local. Então, existem alguns elementos a partir daí que foram se configurando. Nós conseguimos, nós conseguíamos, apesar de todas as dificuldades, porque aquele momento é mais ou menos no início dos anos 2000, o sistema de comunicação no Pará era muito carinho se nós ainda nos utilizávamos de postos de serviço da Pela Pará para podermos comunicar e quem vivenciou essa realidade sabe o que aquilo significava, a dificuldade. Então, nós só tínhamos oportunidade de nos encontrar quando nós vínhamos de férias no mês de julho ou então no início do ano quando nós tínhamos um encontro de formação e de avaliação das ações docentes. Então, sempre que nós estávamos em Belém a equipe se reunia, repensava essas ações, a equipe também buscou diálogo com a própria Universidade Federal do Pará, através de professores como o professor Fernando Arthur, como a professora Nazaré Sardes, a famosa Laná, como o professor Pérez Peiti e professores também de outras áreas, como, por exemplo, a professora Socorro Simões que tinha um programa, um projeto que eu não sei se ainda ela mantém, que era o Etinopá, que trabalhava também com oralidades no âmbito do território amazônico. Então, nós ousamos muito naquele momento, a meu ver, porque até então esse campo curricular proposto pela matriz curricular da própria Secretaria do Estado de Educação era basicamente voltada para no ensino médio para direcionar o aluno para o vestibular. E a gente entendia que isso era importante, nós queríamos que os nossos alunos tivessem acesso ao ensino superior e trabalharmos para isso, mas a gente não entendia que esse trabalho pudesse se resumir somente a isso. A gente queria que ele compreendesse, que ele entendesse essa sua própria realidade local, que ele valorizasse, e visibilizasse outros sujeitos na história dentro da sua própria comunidade, dentro da sua própria família, e que nós pudéssemos, além de eleger esses novos sujeitos históricos, que é muito a partir da perspectiva da nova história, quando pensa novos sujeitos, novos temas e novas abordagens, que nós pudéssemos fazer a produção de narrativas históricas. E talvez aí tenha sido o nosso grande ponto de impulsão das nossas ações. Porque, como eu falei para vocês, na prática, a gente trabalhava um ou dois horários formais dentro da escola, mas nos outros horários que nós estávamos livres, nós usávamos essa relação com a comunidade para poder desenvolver essas atividades. Então, esses trabalhos foram vivenciados em várias localidades, como a professora Carla já ressaltou. Eu ressalto outras, como, por exemplo, a comunidade de Nova Canadá, no município de Água Azul do Norte. Quando nós fizemos esse trabalho lá, eles não tinham nada escrito acerca da sua própria história. E o trabalho que nós conseguimos fazer foi o primeiro trabalho, foi a primeira produção escrita, sistematizada, acerca dos elementos históricos daquela comunidade. O que aconteceu também com a comunidade de Banac, que naquele momento, inclusive, eu estava com a professora Marina, nós fomos inaugurar o sistema modular lá. Até o prefeito era nosso aluno. Então, para que vocês possam perceber como é que essas relações acabaram se constituindo, a meu ver, de forma muito significativa, no sentido de que elas conseguiram ampliar as relações educativas, que elas conseguiram ampliar as relações do próprio espaço da escola e da sala de aula. E como é que naquele momento, basicamente, há duas décadas atrás, nós iniciamos uma proposta educativa que, a meu ver, era uma proposta extremamente inovadora. A partir do momento que ela agrega o ensino, mas ela também passa a pensar na própria perspectiva de ensaios no campo da pesquisa histórica, se utilizando da memória, se utilizando da metodologia da história oral. Então, nós basicamente conseguimos, a meu ver, fazer essa produção, nós conseguimos produzir também algumas cartilhas ou coletâneas de textos. Nós também encontramos muitas dificuldades e adversidades, como, por exemplo, a que eu particularmente vivenciei no município de Corianópolis, com o famoso militar que todo mundo conhece muito bem a história dele aqui no estado do Pará, que se intitulava o dono da região. Me aguardo um minutinho que está chovendo, eu vou fechar a janela aqui. Desculpe, pessoal, voltando. Então, eu estava comentando acerca de uma experiência que foi vivenciada em Serra Pelada e nós conseguimos fazer um trabalho extremamente significativo trabalhando com narrativas sobre o trabalho. Então, como ali, naquele lugar, era um lugar marcado pela experiência do garimpo e o momento que nós estivemos lá já era um momento de plena decadência da produção do ouro, aquelas pessoas viviam ainda na ilusão e nós resolvemos usar essa temática do trabalho e a inserção deles no mundo do garimpo e nós basicamente elegemos a temática trabalho e procuramos utilizar as três turmas que nós tínhamos lá do primeiro, segundo e terceiro ano e dividimos as turmas com três temáticas relacionadas ao trabalho. Então, fazíamos um primeiro momento da narrativa em que as pessoas entrevistadas falavam um pouco da vida delas antes do garimpo, elas falavam no segundo momento a chegada ao garimpo e elas falavam o momento presente e uma das narrativas a pessoa ressaltou que ele entrou na Serra Pelada como furão que inclusive nós produzimos um vocabulário nessa cartilha, nessa coletânea, um vocabulário do garimpo e furão era um dos termos que continham nesse vocabulário. Furão é aquela pessoa que entrava pela mata e ele disse naquele momento que quando a Polícia Federal pegava um furão pegava alguém entrando ilegalmente que era justamente esse trabalhador que entrava ilegalmente no garimpo eles batiam eles maltratavam e quando o governante lá do município foi convidado para o lançamento da coletânea uma das pessoas vinculadas levou a cartilha dele a cartilha até ele a coletânea até ele e ele leu e mandou me chamar e disse que aquilo ali não seria lançado porque aquilo ali não era vou abrir aspa daqui aquilo ali não era a verdadeira história da Serra Pelada e eu disse para ele que nós não estávamos preocupados com uma verdadeira história da Serra Pelada nós estávamos preocupados justamente em eleger outras vozes para poder contemplar outras histórias e ele disse que não seria lançado mandou cortar o som do microfone e o secretário dele me chamou separado e usou a seguinte frase dizendo assim professor abra mão disso e aquilo ali naquele momento me causou uma certa um certo temor porque nós sabemos como é que funciona basicamente essas relações naquela região e eu reuni os alunos e causou um algrosso muito grande na localidade porque todo mundo queria saber o que tinha no livro que foi produzido que eles usavam esse termo que foi um livro produzido e eu acabei saindo de lá de uma forma não muito agradável fui obrigado a sair de lá às pressas porque eu sentia que eu estava correndo perigo então para que vocês possam perceber o tanto quanto essas atividades elas são importantes ou foram importantes porque primeiro é que você tem a possibilidade de confrontar histórias você tem a possibilidade de abrir de abrir expectativa para que outras pessoas possam ser ouvidas e quando outras pessoas tem a possibilidade de ser ouvidas elas também tem a possibilidade de falar e expressar aquilo que elas pensam a partir do seu entendimento e há uma confrontação dessas histórias então a gente eu me lembro muito de uma obra recém lançada de uma autora é ingeriana africana a Chimamanda Adiz em que ela fala o perigo de uma história única e essa obra é uma obra agora de 2019 eu li eu conheci essa obra no passado e eu uso muito como referência hoje nas minhas produções porque eu penso que aquele momento a gente já conseguia fazer isso então eu indico essa obra para várias pessoas eu sugiro a leitura da obra aqui para todos que estiverem participando conosco porque o que ela fala é o que eu penso que nós já fazíamos né há duas décadas atrás então eu entendo que nós conseguimos contribuir significativamente nas nossas produções nas nossas ações pedagógicas sobre diversos aspectos para finalizar como eu falei para vocês anteriormente basicamente dois pontos o primeiro que é a questão do ensino de história o segundo aspecto que a gente comentou a partir da própria questão da da ressignificação curricular a própria questão também de pensar elementos de interdisciplinaridade porque a professora Carla já ressaltou acerca dessa questão né que nós conseguíamos envolver outros colegas de outros campos de saberes que participavam conosco e que concluíam conosco e que colaboravam significativamente nessas produções então eu penso que foi uma experiência extremamente exitosa foi uma experiência que precisa de alguma forma ainda ter um pouco mais de visibilidade que ainda precisa ter né um estudo mais sistematizado mais elaborado principalmente como eu disse para vocês em torno do ensino de história no Pará então de maneira geral eu também fiz umas breves anotações aqui porque eu estou vindo hoje de uma terceira jornada né aqui é o momento da minha terceira jornada então como nós pensamos essa proposta ela foi capaz de basicamente ressignificar diversos pontos né o currículo o ensino nós conseguimos pensar a produção de narrativas históricas nós conseguimos pensar que esses alunos pudessem também confrontar histórias e que eles possam pudessem né naquele momento é apresentar muito mais elementos em torno daquilo que a gente pensa como exercício da cidadania então assim uma matriz curricular a meu ver mais engessada mais rígida que direcionava esse aluno para inclusive o ensino de história ainda pautado pelo antigo método método da memorização nós conseguimos fazer com que esses alunos tivessem uma percepção acerca de processos históricos que eles pudesse construir né a perspectiva de uma consciência histórica do exercício da cidadania da problematização e da apropriação da sua própria realidade então eu entendo que nós conseguimos a meu ver de uma maneira muito interessante principalmente em torno das várias experiências né que foram que foram praticadas por esse grupo de professores nós acabamos tendo uma uma ação pedagógica que a meu ver foi exitosa como eu falei antes né e que eu reputo que ainda requer um pouco mais de visibilidade e mesmo no plano de estudos ainda que devem ser pensados ou executados em torno desse tema de maneira geral era isso que eu queria falar não me organizei muito com essa fala porque hoje eu passei o dia todo em aula em orientação em reunião do colegiado então eu também gostaria de ressaltar que eu tenho até hoje um carinho muito grande um respeito muito grande pelo sistema modular o sistema modular foi uma grande escola para mim e eu creio que ainda seja uma grande escola para muitos colegas professores e para muitas e muitas pessoas que vivenciaram a experiência também como dissente no sistema modular então agradecer ao professor Ribamar pela iniciativa parabenizar também a minha querida colega professora Carla Pacquiano e a todos que estão conosco nesse momento muito obrigado boa noite não sei se eu cumpri meu tempo boa noite obrigado obrigado aí professor Sérgio muito interessante essas reflexões mandar um abraço para essa turma boa aí o Carlos Barbosa nosso famoso Buda lá saudade do tempo do som mandando um abraço para essa turma boa o Daniel lá no Coito Maguari o Trindade também Mário Brasil a senhora Fátima a Vivi e aí também Silva acabou recentemente professora do som acabou recentemente mestrado também tendo a sua dissertação como foco também o sistema modular de ensino então foram reflexões que o senhor Sérgio Bandeira fez será que era também muito interessante então assim como aconteceu com o senhor Sérgio Bandeira nós temos outros casos inclusive comigo também em Tailândia né quando foi emancipado o município foi o primeiro professor lá do Modo também para ir para lá e lá tive que sair de madrugada fugindo porque senão não estaria contando a história tem também nesse mesmo ritmo tem o Eugênio né professor Eugênio também Santarém Eugênio Torres Santarém Novo Leonardo Pantoja em São Domingo do Capim nós temos diversos casos aí de professores que tiveram que sair de madrugada pulando a janela né em virtude de vários contextos situações como aconteceu com o senhor Sérgio Bandeira lá em Cura e Onópolis né então são situações sérias aí que inclusive né tá sendo nós estamos aí fazendo esse levantamento e posteriormente nós estaremos lançando outros livros aí do Modular né saiu o primeiro e até o segundo aí quase pronto também inclusive a Carla também vai participar com a gente né o Sérgio Bandeira e a professora Marina nós estamos na organização do segundo volume do sono né muito bom muito material interessante e eu queria dizer perguntar pra vocês sim primeira coisa que a semana passada nós tivemos quatro colegas né mestrandos né os quatro né a minha esposa até falou aqui né o módulo hoje tá tornando-se uma febre de estudo né isso é muito bom porque são quatro dissertações que futuramente estarão saindo né tendo como foco se é modular nós tivemos também só esse ano nós já tivemos mais duas inclusive uma das colegas que a gente deu apoio hoje foi aprovada aliás mês passado foi chamada na União de Associação Federal do Rio Grande do Nosso por sinal é filho até do professor do Modular o professor Eduardo Chagas por sinal então pra gente é um prazer aí ter esses colegas que ainda estão continuando esse trabalho de estudo e dizer também que na década de 90 né quando se deu mais é um aprofundamento desse nosso trabalho no SOM da história oral com os professores é o nível superior quando os colegas como por exemplo né o Fernando Arthur o Lobinho né de Ilza o Maio e outros colegas que a gente entrava em contato sempre a gente estava se encontrando né eles mesmo diziam olha Ribamar quando né lá dei aula em determinado campo então tinha um aluno do SOM que pegou esse material que serviu como né TCC deles ou estão trabalhando em cima do TCC deles quer dizer muito interessante né quer dizer o próprio professor do nível superior abordando e sabendo da importância desse trabalho também vários trabalhos esses nossos trabalhos acabaram servindo de base para alguns trabalhos de conclusão de curso é eu tenho alguns aqui tá olhando aqui né eu tenho alguns trabalhos aqui muitos trabalhos alguns que eu nesse período né que alguns inclusive eu eu nesses apoios que a gente dá para os colegas que estão aí no mestrado também TCC né monografia tenho dado muito desses trabalhos também tem contribuído bastante né nesse material então é muito bom e eu queria perguntar para vocês né quer dizer que essa época da história oral no SOM foi fundamental aí para vocês né e o que que vocês estão vendo atualmente dentro do modular se vocês têm esse conhecimento dessa importância da história oral se vocês ainda têm essa relação com o modular deixa aí com com a Carla primeiro Oi é um pouco distante né eu saí na verdade em 2000 e 2002 né e estou acompanhando agora um pouco mais próximo né que no caso o Rob voltou né para o ensino modular mas assim essa parte da história realmente não sei como está sendo trabalhado né hoje mas isso trouxe no caso para mim uma experiência assim bem significativa como o Sérgio estava colocando porque a gente se eu fiz isso lá com na década de 90 com tanta dificuldade porque que eu não vou conseguir fazer isso aqui né e eu trouxe na verdade essa essa vontade essa prática também quando eu vim para cá que vim trabalhar com a questão da da EJA né da educação de jovens e adultos e isso a gente construiu também aqui foram feitos alguns trabalhos quando a gente trabalhou essa questão nós trabalhamos a parte da da própria da própria situação do era um trabalho que foi bem bem interessante da poluição sonora na verdade daqui né no bairro central de Belém enquanto essa poluição sonora ela prejudicava o aprendizado na escola que a gente chama que é escola de corredor né no caso lá no Vilhena Alves né então a gente tem essa essa experiência do some hoje atualmente realmente eu não sei como como tá sendo trabalhado isso né de conhecer colegas talvez agora com essa oportunidade né é uma aproximação aí maior e outra coisa também que o Sérgio falou que é interessante você também você também tocou desses trabalhos se tornando o TCC eu tive uma aluna né também de novo progresso que ela pegou essa esse esse trabalho né que nós fizemos como base pra ela poder fazer o TCC dela com a história do município né com essa história que como eu disse lá na apresentação é um município que é muito distante da capital que é uma outra realidade são pessoas que vieram do sul do Brasil e que pouco muito pouco na verdade conhece da história do nosso estado da realidade do nosso estado né então é bem bem interessante realmente isso aí Sérgio tá na sala alô Sérgio alô Sérgio então pessoal e aí tô sim vai lá contigo aí é eu não sei particularmente eu não sei particularmente como é que está essa questão hoje e as experiências que a gente absorve é muito em função das produções do nosso primeiro livro né porque a gente recebeu alguns relatos algumas situações né que ainda nos faz crer que essas atividades elas ainda são desenvolvidas e eu também acredito que ainda estejam desenvolvidas porque primeiro que alguns colegas nossos ainda se mantiveram né porque nós tivemos aquele desmonte do sistema modular no governo do amigo Gabriel né que o Jateni conseguiu dar curso a isso ao desmonte e aquele momento desmobilizou muito a nossa categoria e muitos e muitos colegas nossos acabaram pedindo a sua transferência para Belém como foi o nosso caso o meu caso o caso da Carla da Marina e vários outros colegas então eu também afirmo essa situação muito em decorrência de que hoje a história oral ela é uma metodologia plenamente utilizada naquele momento era algo ainda muito inovador porque nós estamos falando de duas décadas mas se nós formos pensar isso numa perspectiva do ensino de história é um tempo significativo porque a gente está falando aí da virada do século XX para o século XXI hoje esses modelos educativos eles estão muito em evidência mas naquele momento nós mesmos tínhamos dificuldade e como a professora Carla falou como você falou nós vivíamos dentro da nossa possibilidade em constante diálogo com os nossos colegas da academia naquele momento testou o nome do Maia o nome do Lobino a Naná o Petir e outros inclusive do centro de educação também alguns colegas do centro de educação então do então centro de educação então para a gente poder perceber que o grupo era um grupo inquieto o grupo era um grupo que buscava formas a meu ver transgressivas de pensar o ensino de história para aquele momento era um grupo que buscava meios para poder produzir produzir narrativas históricas fazer ensaios de pesquisa histórica e também desenvolver métodos metodologias no ensino de história por isso que eu digo que é algo ainda que precisa ser analisado e como eu disse na prática a gente acabava inserindo e alterando a própria dinâmica curricular proposta pela própria secretaria de educação a qual nós estávamos vinculados então nós conseguimos fazer um movimento que a meu ver era um movimento muito saudável muito importante então eu penso que hoje essas pessoas que estão no modular que vieram com uma outra formação muito mais ampla do que a nossa naquele momento muito mais interessante já com esses elementos muito mais à tona eles provavelmente estão desenvolvendo isso de uma maneira muito mais tranquila do que a do que nós além talvez da possível experiência que nós podemos também ter deixado para alguns como nossos colegas que ainda estão no movimento no próprio sistema modular como é o caso do professor Adriano mas para finalizar essa fala eu gostaria de ressaltar a experiência da professora Valda a professora Carla acentuou a experiência dela mas a experiência da professora Valda não é muito significativa porque ela fez um importante estudo do bairro da Marambaia se utilizando dessa mesma técnica dessa mesma metodologia né que ela que nós vivemos no som ela trouxe aqui para Belém e ela vivenciou isso nas escolas que ela trabalhou no bairro da Marambaia e é um trabalho plenamente elogiável também que a gente merece ressaltar o trabalho da professora Valderino e de vários outros colegas como a própria professora Carla tá bom isso verdade muito interessante também a atividade que ela desenvolveu o Ribamar tem o som tá desligado o som do Ribamar desculpa aí agora aqui no Conjito Maguari nós fizemos também aqui né inclusive esse projeto no tempo do governo da Ana Júlia foi aprovado pela foi aprovado pela FAPESPA certo é a coletânea de textos produzido pelos integrantes do projeto a contribuição da história oral na educação pública e na verdade pega esses elementos aqui do Conjito Maguari e foi feito também com os alunos do da EJA né da quarta etapa duas turmas da quarta etapa e naquele tempo nós já ganhamos 10.400 reais que foi tudo para a escola e para os alunos foi muito interessante essa aprovação desse projeto que na verdade foi um projeto aprovado aí naquele tempo com a criação da FAPESPA e liberação através de editagem né e aprovação é lá muito interessante e a gente também tem outros trabalhos aí né Capo Verde São Bujaru nós temos trabalhos muito bons lá também eu sou Adriano né sou Valdivino tem muitos trabalhos aí sendo ainda realizados e dizer para vocês também pessoal que é importante o sistema modular como o Sérgio abordou aquela também a importância do sono e do Estado a dimensão territorial que nós temos só que resolve é o modular o SEI não resolve né o SEI a tecnologia que que pede né infelizmente nós sabemos que no Estado do Pará boa parte do Estado do Pará ainda temos localidades que ainda não temos nem energia elétrica mas imagine internet então quero implantar agora a política do SEI infelizmente é como está acontecendo inclusive agora com lá da da turma do setor do Sérgio o pessoal lá da penitenciária né e assim eles querem fazer em diversas outras modalidades de ensino mas isso ainda acho que dentro do Estado do Pará né ainda não tem condições tá certo então modular ainda tá tem 41 anos acho que ainda vai levar mais 40 anos aí pela frente dando esse apoio na educação do Estado do Pará tá certo a gente não tem mais nenhuma pergunta por aqui a gente vai deixar com as considerações finais de vocês tá deixar vocês à vontade é começar aí pela Carla Carla considerações finais aí né do nosso para o nosso programa é agradecer né o convite o professor Ribamar o programa que no caso tem né o Diálogo dos Livres esse esse canal precisa realmente é como eu falei lá no início da gente realmente divulgar pra gente poder ter essa essa realidade sendo contada né diante de um de uma uma série de de inverdades que estão sendo colocadas né várias situações principalmente os memes que a gente recebe né eu quero ver o professor como é que ele vai contar isso é agradecer aí também ao professor SES né essa participação essa parceria dizer que quando também fui pra lá pra PUC e Minas a gente já já era famoso esse grupo do sistema do sistema modular né que tava indo pra lá né contar realmente essa essa história e assim como colocar que foi como o Sérgio também falou ele saiu da faculdade foi pro sistema modular eu também saí lá da faculdade da universidade né direto pro do sistema modular e isso trouxe uma experiência de vida assim realmente incrível pra gente né quando colocam assim algumas dificuldades no ensino a gente diz que dificuldades né a gente não consegue perceber essas dificuldades parece que que a gente conseguiu se blindar e superar por todas essas situações que o Sérgio vivenciou né desse convite a se retirar né de uma série de situações que a gente enfrentou então é preciso realmente deixar claro essa história o próprio projeto em si a questão da história nós éramos marcados né porque a reunião terminava e o grupo de história fazia novamente uma outra reunião então a gente pra alinhar deixar sempre alinhado pra poder levar justamente o melhor dos nossos alunos né e que a gente quando quando releio esses 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 documentos né que eu vejo as leis e tudo mais gente a gente tava ali a gente tava ali então a própria LDB diz que é um aprender 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 fazendo e nós estávamos justamente nisso né nós estávamos nessa nesse construindo todo esse processo era mudança de legislação era um novo momento histórico e a gente tava ali construído então as vezes assim quando eu leio que eu pego um texto a gente tava pisando realmente ovos e com venda nos olhos né pra gente poder construir e deu tão certo aquilo que a gente construiu a gente buscou a nossa formação né buscou se especializar e deu tão certo que o programa existe até hoje nós somos relembrados até hoje né por justamente por esse projeto então agradecer realmente como bola pra frente né continuar e outros programas agradecer ao Rui Bama ao professor Sérgio todos que estão aí nos assistindo muito obrigada uma boa noite pra vocês boa noite cara muito aí né pela sua contribuição suas informações importantes aí né o programa fica gravado depois nós vamos ficar também compartilhando aí com os grupos né muita gente depois pesquisa entra para assistir tá certo esse programa nós temos aí na verdade toda sexta-feira hoje é excepcional tá certo nós estamos aí dentro do canal do Pororacacabana que é um grupo de colegas aí né que tem diversos programas né inclusive programas progressistas e o nosso tá incluído aí no Pororacacabana só Sérgio Bandeira fique à vontade para as considerações finais Sérgio então é eu primeiro e mais uma vez né quero agradecer o convite do professor Ribamar e também quero falar da minha da minha grande satisfação em poder compartilhar esse momento aqui esse espaço com ele e com a professora Carla eu também quero parabenizar mais uma vez a iniciativa do canal Diálogos Livres sob o comando do professor Ibama Oliveira mas também ressaltar a importância do canal Pororacacabana que está sob o comando do professor José Raimundo Trindade eu penso que essas parcerias abrindo possibilidades de comunicação de visibilidade elas são sempre muito importantes né até como uma forma de resistência diante de uma mídia hoje que nós sabemos basicamente como é que funciona eu também gostaria de ressaltar a importância né que o grupo de professores de história teve naquele momento e eu creio que ainda hoje tenha essa importância o ensino de história e a disciplina história e a ciência história né ela ela é de extrema importância para a gente poder pensar as nossas relações em sociedade né então nós temos uma matriz de conhecimento calcada no saber histórico nós temos uma disciplina escolar que é disciplina história e nós temos um ensino que se processa a partir dessa relação com esse conhecimento né que nós professores fazemos essa mediação entre esse conhecimento tá e o nosso aluno e o que é de mais importante é que esses professores né que compartilharam essa experiência como a professora Carla dizia acabava a reunião e os professores faziam uma outra reunião né então era uma proposição constante sabia das suas limitações pelo afastamento do grande centro que era Belém nós sabíamos da importância de se estudar e nós buscávamos por nossa própria conta né em risco essa interlocução com os centros de formação seja com o CTH seja com a Universidade Federal do Pará né nós também além do grupo estudar de um grupo reunir o grupo tinha a coragem de experimentar a coragem de promover deslocamentos pedagógicos né a coragem de entender que a forma como tradicionalmente o ensino de história e o próprio conteúdo de história os próprios conteúdos de história eram trabalhados não era a melhor forma de nós produzirmos para o nosso aluno então o grupo teve essa coragem o grupo teve um ato transgressivo muito significativo né então eu volto a insistir que isto é um grande objeto de pesquisa essa experiência ela é exitosa essa experiência é importante para que tenha mais visibilidade né e precisa ser estudado um pouco um pouco mais de profundidade então o grupo de história ele conseguiu a meu ver isso tanto que hoje né grande parte desses profissionais está em outros lugares mas conseguiu buscar outros outros espaços outras formas de leitura de mundo e também sua própria ação docente que é um ato político entende a educação como um importante instrumento político de transformação de vidas né defende o SOM pela importância dele estar presente nessas comunidades que às vezes não tem nem energia mas tem o professor do SOM talvez o SOM seja política de maior penetração pública do estado do Pará porque tem comunidade que nem posto de saúde tem mas tem comunidade que tem professores do SOM então talvez o SOM seja a única presença do estado naquelas localidades né que nós ainda conseguimos atender e aí pensemos isso para um momento como nós trabalhamos na transição dos anos 80 90 e a sequência que são 40 anos de história né então quem é que quer atender as ilhas do interior de Abaitetuba quem é que quer atender as ilhas do interior do município de Melgaço é o SOM é o SOM e o SOM está lá né e não adianta querer pensar numa proposta né feita numa caixinha feita num no escritório ou num laboratório mal pensado né de querer colocar uma televisão que vai substituir a presença do professor a presença do professor é fundamental no ato educacional eu digo que a relação que a educação ela é um instrumento básico que constitui a parte de uma relação entre partes né então não existe como você interagir né com uma televisão isso é uma falsa interação a meu ver tá certo então no processo educacional isso daí é imprescindível a presença do professor e o some tem essa característica qual é qual seja a presença do professor nas localidades então a nossa presença incomodou muita gente mas a educação é feita para incomodar não para acomodar né e nessa perspectiva nós em momento algum buscamos acomodar ninguém e sim incomodar só que nós sabemos como é que funciona as relações políticas em nosso estado em particular e no Brasil como um todo né nós sabemos que algumas pessoas se intitulam como senhores e senhoras do poder e se veem como algo como seres que são inabaláveis só que eu penso e defendo que esse processo educacional ele é um processo que se constitui né a partir de uma prática social né e que procura constantemente provocar deslocamento nesse sujeito e é sobre isso que eu defendo é isso que eu creio que o sistema modular opera e é isso que eu defendo na educação então pra mim foi uma experiência singular extremamente significativa que marcou minha vida e minha carreira docente e eu gostaria de deixar isso sempre ressaltado que pra mim é um momento de muito orgulho da minha vida e por isso que pra mim eu também mais uma vez agradeço ao professor Ibamar por me convidar estender esse convite a mim pra que eu pudesse fazer essa fala né ressaltando um pouco dessa experiência vivenciada no sistema modular então mais uma vez muito obrigado professor Ibamar professora Carla e obrigado a todos e boa noite eu estou com problema no meu áudio aí eu tenho que escutar pelo celular o Ibamar o Ibamar eu acho que que travou tá lá com ele que travou será eu acho que tá chovendo muito pra cá isso aqui tá será que ele encerra como é que a gente faz pra encerrar sim Carlinha e agora como é que a gente faz pois eu não sei como é que encerra a gente dá tchau pro pessoal a gente dá tchau pro pessoal e encerra eu acho que tem vamos aguardar um pouquinho aqui né deixa eu manda uma mensagem aí pelo pelo WhatsApp obrigado Zé caiu internet por aqui no Cogito Baguari e agradecer pra semana nós estaremos de novo por aqui um abraço aí pra todos aí até a próxima tchau boa noite tchau 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 boa noite obrigado